E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Draken Tutoriais E hoje vamos aprender como conseguir a alta velocidade no Bloodstained Ritual of the Night Neste jogo tem vários segredos e dentre eles, um das que as pessoas mais querem é a habilidade de correr muito rápido Que nem este que eu estou mostrando na tela Para conseguir essa velocidade, você vai ter que conseguir um fragmento chamado acelerador E para você adquirir o fragmento acelerador, é necessário que você venha para a fase covil dos bimontes E para você vir para a fase do covil dos bimontes, tem que fazer todo o passo a passo para poder tentar chegar no final bom E eu fiz um vídeo ensinando como é que você faz isso Mas enfim, ao chegar no covil dos bimontes, basta você vir para esta área aqui do mapa que eu estou mostrando na tela E olha só que interessante, você vai ter que chegar no final deste mapinha aqui, antes deste ninja E para fazer isso, é necessário que você tenha, obviamente você vai ter, o raio defletor e o corpete de égide E com os dois equipados, basta você fazer o seguinte Você já vai colocar aqui, desta maneira, o raio defletor E assim que ele correr, você vai utilizar o raio defletor para poder ir avançando E pessoal, siga da maneira que eu estou mostrando aqui Porque o raio defletor é a chave para você conseguir chegar antes do inimigo, entendeu? Já que toda vez que você usa o raio defletor, ele paralisa por alguns segundos E vai fazer com que você sempre esteja na frente dele E sempre tente pegar os ângulos corretos que nem eu estou mostrando aqui no vídeo Porque você colocando para reconchetear no mapa desta maneira, você vai avançar muito rápido nesta parte Mas enfim, ao chegar no final que eu mostrei aqui, você vai conseguir ao derrotá-lo, o fragmento acelerador E ao equipado, você fica muito rápido desta maneira aqui E pronto, tá aí a dica pessoal É claro, comenta aqui se vocês querem mais dicas de Bloodstained Como por exemplo, conseguir a arma mais poderosa do jogo, a Rava Velar Ou ir para mapas secretos, 8 bits que tem sim no jogo escondido Mas enfim, comenta aqui, deixa o like Inscreva-se no canal Drac Tutoriais para ver mais dicas de games que nem esta E vejo você no próximo vídeo Até a próxima e falou! Tchau! Tchau! Tchau!